Uma das premissas do projeto Casa na Mata é fazer o reuso dos materiais. Então quero mostrar aqui para vocês o que a gente já conseguiu e já estamos trazendo para armazenar. Colocamos aqui na entrada do terreno, mas isso tudo vai ser levado lá para dentro com bastante cuidado para não maltratar a mata, vamos deixar suspenso do solo. Mas uma dessas premissas é isso, é fazer o reuso. O reuso é usar mais de uma vez o material. Então nós estamos fazendo uma obra e aí nessa obra precisamos desmanchar uma churrasqueira. Tinha lá umas peças de IP muito bonitas, tinha telha, essa telha aqui é do desmanche. E essa pilha aqui que está embalada por causa da chuva, são os painéis que nós precisamos fazer para concretar a piscina. Então os painéis com um compensado plastificado de um lado e uma armação de madeira de pinos. E aí a gente já vai usar isso também na obra como material. A ideia é fazer um painel sanduíche com a placa cimentícia do lado de fora, que vai pegar a chuva. Então nós temos aqui as telhas, temos umas pedras que tinham um calçamento, aí essa madeira, né, os painéis e umas vigas aqui de IP. Então temos já um outro caminhão que vai chegar aí com outras coisas. E nós estamos querendo fazer uma cobertura lá dentro também. Eu tenho uma daquelas coberturas de feira, 6x3, então eu quero colocar lá dentro numa clareira que nós temos, a principal clareira, que vai servir de um ponto de apoio, né. Nós estamos precisando também desse ponto de apoio aqui na mata, não tem nada coberto. Se a gente pegar uma chuva a gente tem que correr para dentro do carro. Então vamos colocar essa cobertura e essa cobertura também já vai servir para fazer a estocagem do material que vai ser já para os módulos, né, os módulos que é nossa ideia começar no ano que vem. Até a próxima!